Volta às aulas é na Calunga, com diversão, segurança e muita economia. Caderno Universitário Capadura 15 matérias 240 folhas por R$ 23,90. Caderno Universitário Capadura 1 matéria 80 folhas por R$ 16,50. Não perca o desconto progressivo de até 20% nos cadernos. Leve mais por menos. E o seu caderno usado vale desconto na compra de novos cadernos. Volta às aulas é na Calunga. Volta às aulas é na Calunga.